Trabalhando em negócios, onde a aposta é mais alto, game é mais complicado Não entendo esses negócios, mas tô com os melhores da Miss e nem um pouco preocupado Prosperidade pros nossos, um passado amargurado pra um futuro regado Minha parte é mais ou menos assim, ó Ela me procura pra ser cura no meio da noite escura, deitada na cama fria Essa mina é só loucura, diz que o certo é minha estrutura, mas minha língua no teu corpo é poesia Ela vem de novo, sentando de novo, transforma qualquer malandro no malandro bobo Ela sabe que isso é perigoso, eu não sou comprometido, mas eu sou do mundo todo Sei lá o que vem de lá, pode ter algo a mais que eu não consiga resistir Sei lá o que vem de lá, meu conto de fada é a foda que eu ainda não esqueci Ela gosta dos cria com a pegada diferente, eu duvido que eu não ganho teu ouvido Com certeza entro na mente, então vem pra cá nega Duvido que tu nega que tá teiga, porque eu sem você como ter o bolo sem cida Mas tudo gira essa vida, é momento em momento gira e esse mundo é uma eterna gangorra Mas antes de fuder minha vida, eu quero mais fuder tua vida e quero mais é que esse mundo se exploda Amo minhas vagabundo Ah, moleque bom E cara, uma coisa que muita gente, no meu canal, quando começou a te conhecer melhor Falou do seu flow, cara, seu flow monstro, flow alien, já virou até tema assim Tema de canal de conteúdo, de compilação Cara, explica uma coisa, o que tu acha do seu flow? Como que tu chegou, tu estudou pra chegar nele ou foi natural ou você aprimorou ele? Mano, desde a antiga, leque Tipo, quando eu comentei, da antiga não, né, da minha antiga Que é o novo, muito novo, desde o meu começo, tá ligado Eu comecei com aquela porra de PK incorporado, passo o ano Geral gritava PK incorporado, eu vinha com aquela voz, tá ligado, meio que forçando Fazia um flow mais reto, depois eu vim com os flow cantado, leque Na época não era quase usado não, tá ligado Eu vinha gastando, só que minha voz não é boa não, sou desafinado, pai o caralho Vendo flow cantado, gastando, tá ligado E aí depois eu comecei, já vim aprimorando Aí surgiu esse flowzinho, tá ligado Que eu gasto, tipo, que eu estico pra lá Vou encaixando, tá ligado Mas não estudei porra nenhuma não, é tudo Que vem do funk, tá ligado Que eu gosto de escutar funk pra caralho, rock pra caralho Me amarra nos rock e o bagulho foi se encaixando E tô com esse flowzinho aí agora safado